Mano, tira isso aqui, pera aí, tá sumando, então tá, é esse pedacinho ali ó, que você filmar, aquela parte ali, é a ponte, entendeu, é só se não deixar balançar a mão muito, vou até mais rápido um pouquinho, ali pra cima é a Moringa, quando é na Moringa, onde a gente ia comprar, só milionário mora ali, todo milionário daqui de Caboclo, que tem vontade de morar ali ó, na Moringa, ponta lá pra Moringa, Moringa ali ó, Moringa é lá, aqui é, aqui é o canal, Será que essa é a hora que esse botão funciona, até mais chega a ter essa feira, tá balançando muito, a gente tá balançando o botão, aqui é o canal, do lado de lá é a rua dos biquíni, não é Alisson? É, mas lá em cima, mais lá pro lado da ponte, Sim, o meu gênero tá no canal. Bom, eu moro de uma boate aqui, não sei se ainda tem. Canal! Não! Olha só o casinho, olha os barqueiros, aqui é que dizem que a gente pode pegar barco de casca, pra avançar pra lá, não é? É um pouquinho pra frente, deixa eu só... Pra frente não, olha o barcão, tá? Vou pegar o barco aqui ó. Aqui quer se preocupar Olha o barcão Rapaz Olha que barcão Né? Olha que barcão Né? Olha que barcão Olha que barcão Olha o barcão É Olha o outro Olha o outro É barcão É É barcão É? Deixa o ônibus passar, pode tirar o vídeo Volta pra nós pra frente não, tu vai tirar só lá no sinal Olha onde é bom, menino Não quer passar por aqui não? Não Pelo shopping? Não, muito longe Vamos pra casa, vamos lá comprar o Panetone E uma Coca-Cola? Nada de Coca-Cola não Você compra Coca-Cola do velho porra toda Não posso ficar gastando dinheiro não, meu filho Eu tô todo calacrado Lá que você quiser pode tirar o vídeo Eu vou tirar ali na frente Com o cara Não ficou fácil Vamos lá O cara É uma mulher É feiosa, meio dos caras Ah, feio hoje Isso, gente Isso ainda Isso ainda Está dizendo a farra Fecha não senão, fecha não, fechou e eu passo Fechou e eu passo, né Alisson? Ô meu filho, vai! Ô garoto Ah, vamos que vamos O final tá vermelho, tem que frear O motor tá correndo pra caralho É, frear Foi só por causa do vídeo, que esse vídeo pode ficar muito bom O cheira aqui Cheira, que não tem que vermelho